Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o céu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora, a tarde cai Em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois, sozinhos nesse bar A meia luz e uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem para contar E veio aquele beijo Aquele beijo Pa, 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 um Aquele beijo E aí E aí E aí